Música O Ministério do Saúde e Serviço é muito com a organização mundial para o evento Liga, o Médio e o Papel, para o que faz a informação sobre o vírus do coronavírus, e agora, a DAUN e a Nessai Global. Estamos em Rato Erhus, Diretor Nacional de Prestação de Serviços de Saúde Público, Ministério Público, Odete Vigas da Silva, para o jornalista serão e a Temor Plaza, sexta-neia. Hoje, o Ministério do Saúde e o Médio e a Saúde Mundial, a nós, em casa, a prioridade de teres, a portar a informação sobre o vírus do coronavírus, a Ita Bótsila, e a papel importante, a Nessai Jornalista. A informação é que a gente vai ter que saber a Ita Bótsila, a Pótsila e a comunidade da Ita Bótsila, a gente vai ter que transmitir a mensagem. A gente vai ter que saber a Ita Bótsila, a gente vai ter que saber a conhecimento sobre a mora de Ita Bótsila, a gente vai ter que saber a mensagem sobre o Ministério da Saúde, a Atenção à Saúde Mundial, para a Ita, a comunidade, a áreas rurais e a áreas periféricas, tanto a nível nacional, nível municipal. A gente vai ter que saber a informação sobre a Ita Bótsila e a República, a nova comunidade de Sira, a mídia de Sira que se transmite, a mensagem da Ita Bótsila, a preparação da Ita Bótsila, a Ministério do Saúde, a Rá Rúquedas, a Rúquedas, a Rúquedas, a Rúquedas, a Rúquedas e a Rúquedas. A Rúquedas, a Rúquedas, a Rúquedas e a Rúquedas. A Rúquedas